A loja da família, seguimos com o nosso Primeira Hora, as broncas não param de chegar, o pessoal tá preocupado com a dengue e tá apontando o dedo para vizinhos, olha aí ó, essa borracharia fica na Avenida Brasília e tem vizinho ali preocupado, passando ali, gente que o telespectador do Primeira Hora passou ali, tirou essa fotografia, preocupado, esse telespectador, com esses pneus aí ó, nós estamos falando de dengue, já teve caso de chikungunya aqui no Paraná também, tem caso de chikungunya em investigação em Londrina, e olha só a situação, é uma borracharia, o mínimo que a gente tem que fazer é pedir para que essa pessoa cuide, né, além do problema da dengue e tudo mais, né, tá aqui ó, a calçada ó, não pode colocar pneu na calçada, gente, a Prefeitura vai ter que ir lá e notificar esse estabelecimento comercial, por quê? Porque ele tá colocando os pneus todos na calçada, isso não pode, não pode, a calçada é o passeio, é por onde os pedestres trafegam, por onde os pedestres andam, então não pode essa situação, nós vamos encaminhar isso aí para a fiscalização da Prefeitura, hein?